O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu nesta quarta-feira a autoria do atentado suicida com bomba durante a passagem de um comboio da missão da OTAN no Afeganistão. Pelo menos nove pessoas morreram em uma área de alta segurança de Cabu, segundo o Fórum Jihadistas. No entanto, em comunicado, a OTAN confirmou que um comboio foi atacado por um homem-bomba, mas na ação, três de seus membros ficaram feridos. De acordo com a polícia de Cabu, a explosão aconteceu de manhã no Distrito Policial 9, no centro da capital afegã, durante a passagem de um comboio da OTAN e perto da Embaixada dos Estados Unidos. Em outro ataque no mês passado, na área de maior segurança de Cabu, cinco civis morreram e três pessoas ficaram feridas quando um homem-bomba tentou detonar os explosivos contra um veículo de funcionários do governo.